Moradores e comerciantes de Conselheiro Paulino temem que as obras da ponte não sejam concluídas até o prazo estabelecido, que é o dia 30 de setembro. O que vem causando um impasse é o número reduzido de funcionários que atualmente trabalham na cabeceira da ponte. O secretário de gerenciamento de projetos afirma que as obras estão acontecendo normalmente e o prazo de entrega será respeitado. Dentro do cronograma elas estão. Teve um atraso no transporte das vigas. Porque as cinco carretas que se deslocaram de Minas, elas estão tendo dificuldade para trafegar na BR-040 onde só é permitido o tráfego à noite. Então isso atrasou um pouco a chegada das vigas metálicas aqui no Alfreburgo para o estamento da viga aqui na ponte. Então isso teve um atrasozinho, mas esse atraso não vai comprometer a entrega da ponte para o dia 30 de setembro. O prazo será cumprido então? O prazo vai ser cumprido. Assim que essas vigas chegarem, está prevista agora para quinta-feira, nós devemos fazer na sexta-feira o lançamento das vigas metálicas aqui na ponte.